O pastor Samuel Bastos, ele fala sobre a grandeza de Deus, o pecado do rei Belsazar e suas consequências, fala também sobre pastores que serão queimados no fogo do inferno e também fala da infidelidade de muitos adventistas do sétimo dia. Presta bem atenção na mensagem, o link do vídeo completo vai estar aqui nos comentários, tá bom? Para que você possa acompanhar na íntegra esta mensagem com o pastor Samuel Bastos. Que Deus te abençoe. Agora, existe uma coisa que nós precisamos prestar muita atenção aqui. Deus não é Deus só dos crentes. Deus é Deus de toda a humanidade. Quer você seja chefe de governo, quer você seja o presidente do Supremo, quer você seja o presidente da maior nação desse mundo, da maior potência militar, quer você seja o homem mais rico do mundo, Deus é o Deus de toda a terra. Amém? Ele é o Deus de toda a terra. Deus não precisa, irmãos, da assinatura declaratória de um cientista para dizer que ele existe. Deus não precisa do assentimento de um ateu importante para fazer com que ele continue sendo Deus. Nós não precisamos submeter a nossa fé, a nossa convicção na palavra, ao escrutínio de nenhum cientista, de nenhum ateu, de nenhum filósofo e de nenhum crítico. No dia que os teólogos abriram mão do claro assim diz o Senhor, da autenticidade e historicidade do texto, no dia que baixamos a guarda para depender da filosofia, para fazer teologia, o cristianismo começou a sua escalada descendente. A falta de poder do cristianismo hoje, irmãos, é o abandono da palavra de Deus. E a falta de poder dentro da igreja também é a falta da palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, todos, quando eu chego aqui na igreja e eu ouço o louvor, eu fico maravilhado com os meninos que cantam. Mas eu quero dizer para todos vocês que cantam e que tocam, música nunca será um instrumento de reavivamento dentro da igreja. Sabe por quê? Porque nunca foi. Nunca foi. Ah, vamos fazer o projeto A ou o projeto B para reavivar a igreja. Não, não, irmãos. O que reaviva a igreja é a palavra do Senhor. É isto que reaviva a igreja. De vez em quando eu ouço alguém dizendo assim, pastor, estou preocupado com fulano de tal que diz assim, eu não toco na minha Bíblia. Parabéns. O diabo está muito feliz com isso. Satanás fica felicíssimo quando um crente não lê a palavra do Senhor. Tudo que Satanás mais quer é que a igreja não leia a Bíblia. É o que ele mais quer. É o que ele mais deseja. Quando um jovem de Deus não lê a palavra do Senhor, você está pertinho da queda. Satanás está vibrando. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Tem coisas que nós precisamos fazer não porque elas são saborosas ou deliciosas, mas porque elas são necessárias. Fazer atividade física é necessário. Se alimentar direito é necessário. Ler a palavra do Senhor é mais do que necessário. Sim ou não? Nabucodonosor, perdão, Belsazar, irmãos, o ponto central aqui é que ele sabia de tudo isso. Eu quero ler com vocês o verso 22 de novo que diz assim, Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração ainda que sabias tudo isto. Tu, Belsazar, não humilhaste o teu coração ainda que sabias tudo isto. queridos, nós temos muita familiaridade com as coisas sagradas, com o nosso dever, não temos nós muita familiaridade com as coisas sagradas, com o nosso dever e ainda assim tocamos? Esse é o exemplo a ser evitado. Por isso eu coloquei o título do sermão um exemplo a ser evitado. qual é o exemplo a ser evitado? Cuidado para que você não toque no sagrado ainda que você saiba de tudo isso. Cuidado. Muito cuidado. No que temos tocado? Eu não vou me deter mais na descrição histórica aqui do capítulo 5 de Daniel, mas eu gostaria de trazer e fazer algumas aplicações sobre algumas coisas que fazem parte da nossa realidade, que elas têm sido tocadas de maneira profana e a primeira dessas coisas irmãos é o santo sábado do Senhor nosso Deus. O que diz a Bíblia? Lembra-te vamos ler juntos? Lembra-te do dia do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, quem, irmãos? Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o farasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20 de 8 a 11. Hoje pela manhã o nosso presidente o pastor Diego Barros fez uma preleção sobre o sábado extraordinária. E eu aprendi muitas coisas interessantes e eu quero partilhar com vocês e uma delas é a seguinte, irmãos. Tudo que Deus criou no início era bom. Quando ele criou o homem ele viu que era muito, muito bom. E quando ele criou o sábado nem era bom e nem era muito bom. Era melhor do que isso. Era muito melhor. Sabe por quê? Porque ele santificou. Sabe o que significa santificar? Ele separa para si. Isso aqui é exclusivo. É a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra santo ela em Gênesis relacionado com o sábado. Aí tem um monte de gente por aí dizendo assim mas Deus não mandou guardar o sábado. O sábado foi dado para os judeus. Não, não. Deus deu o sábado para toda a humanidade. E quando ele dá o mandamento lá em Êxodo capítulo 20 lá na doação da lei ele faz questão de lembrar das pessoas voltarem para a razão pela qual foi dado ao sábado. Para o homem. Para o homem. o que Jesus renova lá em Marcos 2 27 e ele deu o sábado para o homem e ele fundamentou a doação do sábado em um pilar. Eu sou o criador. Eu sou o criador. Agora queridos prestem atenção num detalhe um detalhe interessante. Belsasar ignorou o Deus do céu ainda que ele sabia de todas essas coisas ele ignorou. Estamos vivendo um momento de guerra de conflito uma guerra contra a lei de Deus a guerra de Satanás contra a lei de Deus persiste e continua e vai continuar e é lamentável muito lamentável que a maioria das pessoas que carregam uma Bíblia debaixo dos braços que vão para a igreja ainda que saibam de tudo isso persistem em tocar no mandamento do Senhor. Agora eu não estou preocupado com essas pessoas a minha principal preocupação é com vocês que dizem ser guardadores do sábado como nós temos guardado o sábado irmãos? Na vida de alguns tem sido um fardo não é prazeroso na vida de alguns adolescentes dessa igreja o sábado tem sido profanado aí nos corredores dessa igreja coisas erradas equivocadas postura indevida irreverência nós precisamos entender que o sábado não nos salva mas ele mostra de que lado nós estamos o sábado irmãos ele foi dado para a humanidade inteira no tempo e no espaço Deus fez questão de através do sábado dizer assim olha eu não estou restrito a uma área sagrada não o sábado envolve toda a terra e uma coisa muito importante nesse mandamento quando nós olhamos para o mandamento do sábado nós vamos olhar aí na descrição do sétimo dia que há sete categorias de pessoas que precisam guardar o sábado começa com a família lembra-te do dia de sábado para o santificar seis dias trabalharás e farás o que? toda a tua obra mas o sétimo dia é o sábado do Senhor tem Deus não fará nenhum trabalho nem quem? tu começa contigo começa comigo nossos filhos os servos em outras palavras toda toda a humanidade toda a humanidade nós precisamos levar isso a sério irmãos guardar o santo sábado do Senhor nosso Deus ainda que sabias de tudo isso te levantaste contra o Senhor do céu segundo aspecto que tem sido profanado negligenciado tem sido um assunto indigesto no meio do povo de Deus o dízimo a palavra de Deus diz assim queridos roubará o homem a Deus todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos resposta nos dízimos e nas ofertas com maldição sois amaldiçoados porque a mim me roubais vós a nação a nação toda trazei todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai ministro diz o Senhor dos exércitos se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem sem medida irmãos quando Deus pediu o dízimo não foi para pastor não é para pastor agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês quantos dizimistas Deus criou perguntinha simples né quantos dizimistas na Bíblia me mostre um texto bíblico repetindo aqui as palavras do pastor do pastor Diego aprendi isso hoje lá também e foi interessante quantos dizimistas Deus chamou ao longo do texto bíblico quantos nenhum mas a palavra de Deus diz assim a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos o que feitos feitos o que gente filhos de Deus filhos de Deus tudo que Deus fez irmãos foi para dar os seus filhos as vezes para eles no dia no dia que vocês forem no Cairo no Egito vocês vão perceber que é uma cidade feia demais porque ela é uma cor de areia cinzenta que não tem atração nenhuma eu chamo eles eu chamo eles para olharem as cores a beleza dos prédios que privilégio olhar né eu sou maravilhado pelo dom de olhar apesar que já velhice né sinal de dano no sistema isso aqui ó sinal de dano no sistema mas é maravilhoso olhar eu fico encantado quando eu olho as coisas aí eu fico pensando na grandeza desse planeta e sabe uma coisa que me encanta bastante eu penso que Deus fez da terra um laboratório e um celeiro porque quando ele criou Adão e Eva ele disse assim Adão aqui tem coisa demais para ti mas tu não vai ficar sozinho Deus disse assim cresça e multiplique estenda-se pela terra toda Adão cresceu se multiplicou quantos nós somos hoje? 8 bilhões de pessoas tem muita gente preocupada com a superpopulação da terra mas a gente Deus é tão bom que pense um pouquinho nós temos alimento suficiente para toda a humanidade sim ou não? tem tem sim claro que tem tem na verdade tem de sobra tem de sobra mas alguns egoístas de primeira grandeza refletindo o caráter não de Deus mas do diabo usam o alimento como arma de poder e de domínio e não deveria ser assim o maior instrumento de manipulação hoje se chama alimento os maiores conglomerados os mais ricos do mundo são os que manipulam os alimentos agora queridos me responda uma coisa que me diga o nome de algum ser humano que cria alimento da terra nenhum nenhum você pode manipular geneticamente você pode fazer modificações você pode industrializar mas o poder de criar só a palavra de Deus aí Deus disse então para Adão Adão tudo isso é teu mas eu quero ver se você me ama mesmo me devolve 10 10% que é a menor parte de acordo com a mentalidade hebraica me devolve 10% quando nós falamos em dízimo na igreja tem gente que se ressente ah estão falando de dinheiro e já estão falando de é dinheiro sim porque essa é a forma da gente abençoar a obra de Deus hoje da gente ajudar na pregação do evangelho aí a gente pensa assim ah eu estou fazendo muito por Deus não está não não está não quanto custaria o oxigênio para você respirar se você tivesse que pagar numa fábrica nós não pagamos oxigênio nós não pagamos água nós pagamos a manipulação da água é isso que nós pagamos tem sempre alguém tirando proveito em cima das coisas que Deus criou agora eu fico impressionado com essa mentalidade irmãos de morcego que tomou conta dos crentes veja eu não estou falando da falsa teologia da prosperidade onde alguns pastores evangélicos vão por aí aí eles vendem o lenço vendem semente vendem vassoura vendem não sei mais o que as igrejas viraram supermercado esses pastores se eles não se converterem ao senhor eles vão queimar no fogo do inferno a bíblia não autoriza isso e nem se devolve dízimo para ficar rico nem se dá cem para ganhar duzentos não é isso irmãos a devolução do dízimo é simplesmente uma coisa sabe o que é? adoração tu és o criador eu sou a criatura o senhor mandou eu me submeto esse é o princípio vital do dízimo porém irmãos ainda que saibamos de tudo isso tem muita infidelidade no arraial do senhor